Sky Só porque eu fiz crescer em mim uma vontade de vencer Não há o que fazer, se quiser, pois o sonho aconteceu Ninguém fez por mim, eu não te vou ficar ao vivo Só quero me enfrentar porque abri os olhos, não fio Não fiquei a olhar para o tempo que demorei a vencer Foco na barriga, mentalmente não fez crescer Só tô sem conta, aprendam erros comigo Pensagens do céu que eu recebo e tenho ouvido Pensagens do céu que eu recebo e tenho ouvido Detrifico a vida e tudo o que eu cadastro escrito Já não sei quem sou, o tempo sempre se atrasou E tudo o que eu encarro dá shit, sem rolação mas no horário dá mais caro Eu ando a tentar evitar voltar a base no fim Mas é percebi só tu pintar enganado de mim Pensagens do céu, o filho do Deus E quem me avisou que um dia o Jeff morrou E quem me avisou que um dia o Jeff morrou Só porque eu fiz crescer e nenhuma vontade de vencer E não me fazer dizer que o sonho aconteceu Ninguém fez por mim, eu não te vou ficar ao vivo Só porque eu quero ver meus olhos não fiel Eu fiquei lá lá pro tempo que demorou e venci Foco na barriga, mentalmente não fez crescer Só tô sem conta, aprendam erros comigo Pensagens do céu que eu recebo e tenho ouvido Eu quero ver meu olhos não fiel Obrigado.